Eu estava há últimos anos como secretário de esporte, então é uma bandeira também que eu tenho brigado bastante. Já vejo algumas leis interessantes que a gente tem que colocar aqui no Estado também em relação ao esporte. Eu acho que é isso, é tentar ajudar o município e o Estado a caminharem juntos, que é uma tarefa importante para todo cidadão carioca, todo cidadão fluminense e também estar muito atento a essa pauta do esporte.